Vários jogadores famosos que você conhece aqui do futebol brasileiro estão sem clube, estão sem contrato em 2023. Vou mostrar 13 casos desses para vocês agora após a vinheta do futebol brasileiro. O primeiro nome da lista é do zagueiro Dedé de 34 anos, que está sem clube desde agosto de 2022, quando foi embora do Atlético Paranaense. Dedé já foi um grande zagueiro aqui no Brasil, especialmente nos tempos de Vasco. No Cruzeiro também teve bons momentos, mas no Cruzeiro ele passou a sofrer com muitas lesões. E para ser sincero, depois ali de 2019, onde ele teve uma grande crise no Cruzeiro, com o Cruzeiro caindo para a Série B, o Dedé nunca mais foi o mesmo. Tanto que depois do Cruzeiro, ele passou um bom tempo se recuperando de lesão e jogou pela Ponte Preta de São Paulo e depois pelo Atlético Paranaense. Mas não teve sucesso por nenhum desses dois clubes. Então agora, aos 34 anos, ele está livre no mercado. Mais um jogador de defesa aqui da lista é o lateral esquerdo Fabrício, de 36 anos. Que você pode a princípio não se lembrar dele, mas teve um caso do Fabrício que ficou muito conhecido. Ele está sem clube desde maio de 2021, quando deixou a Portuguesa. Mas realmente, já num ritmo bem desacelerado. O Fabrício aqui no Brasil jogou por Palmeiras, Vasco, Cruzeiro, mas ficou conhecido mesmo jogando pelo Internacional. Onde teve aquele caso, onde o Fabrício deu o dedo para a torcida do próprio time, do Internacional. Ele sempre foi um cara bem polêmico. Então há um bom tempo já, ele está afastado do futebol profissional. Inclusive, eu, alguns meses atrás, encontrei com o Fabrício, porque ele é amigo de um amigo meu. E o Fabrício hoje está muito mais focado em si, no futebol. Ele tem até uma quadra em São Miguel, em São Paulo, que é uma quadra muito legal que ele tem lá de futebol. Então hoje, o futebol profissional, parece que para ele, já não é mais uma realidade. Indo agora para o meu campo, o primeiro volante que temos aqui é o volante Wellington, que está com 31 anos. O Wellington aqui no Brasil foi revelado pelo São Paulo, mas jogou por Vasco. E agora teve como último clube o Fluminense. Que, inclusive, é o clube que ele estava jogando até o final do ano passado. Então agora, aos 31 anos, ele está livre no mercado. O Wellington sempre foi um cara de altos e baixos. Quando surgiu no São Paulo, era absolutamente promissor, mas após algumas lesões, a sua realidade acabou mudando bastante. Tanto que, em determinado momento, no Atlético Paranaense, no próprio Fluminense, no Vasco, ele passou a ser um jogador bastante questionado. Mais um volante aqui na lista agora é o Rodrigo Lindoso, que também estava com o clube até o ano passado. No caso do Rodrigo Lindoso, ele está agora com 33 anos e estava jogando pelo Ceará, emprestado pelo Internacional. Mas aí o que aconteceu? Ao fim da temporada, acabou o contrato dele tanto com o Inter quanto com o Ceará. Então agora também, mais um nome disponível no mercado. Um jogador que voava aqui no futebol brasileiro há 10 anos atrás era o volante Aroca, que hoje está com 36 anos. Aroca, infelizmente, ali, depois que foi contratado pelo Palmeiras em 2015, nunca mais foi o mesmo. Ele acabou sofrendo com muitas lesões, tanto que depois foi jogar no Atlético Mineiro, no Vitória, no Figueirense. Mas nunca mais foi aquele velho Aroca que a gente conheceu nos tempos de Santos, onde chegou a ganhar Libertadores, ir para a Seleção. Então hoje em dia o Aroca está sem clube, está com 36 anos e o seu último time foi justamente o Figueirense, que eu mencionei, e foi em junho de 2022. Outro cara que alguns anos atrás jogava muita bola aqui no futebol brasileiro era o meia Thiago Neves, que agora está com 37 anos. No caso do Thiago, ele também está há um bom tempo já longe do futebol. O seu último clube foi o Sport Recife em setembro de 2021. E o Thiago disse que agora para 2023 o seu planejamento era esse seu último ano da sua carreira, tanto que ele vinha tentando ter algumas conversas com o Fluminense para se aposentar jogando pelo Tricolor. O Thiago, que aqui no Brasil jogou muita bola no Fluminense, no Flamengo, teve ótimos momentos no Cruzeiro. É que aquilo, a carreira dele acabou ficando um pouco manchada, porque a reta final dele de passagem pelo Cruzeiro foi muito ruim, com o Cruzeiro caindo e ele sendo tido como um dos líderes de uma panela que tomava conta do vestiário. Um outro meia que também já jogou muita bola aqui no Brasil foi o Lucas Lima, que hoje em dia está com 32 anos e também está livre no mercado. No caso do Lucas, ele jogou muita bola ali, 2014, 2015, com a camisa do Santos. Depois que foi para o Palmeiras, desandou. Passou a receber um salário milionário, mas não jogar nem 20% do que jogava na época do Santos. Então, há um tempo atrás, o Palmeiras acabou emprestando o Lucas Lima para o Fortaleza e foi lá que o vínculo dele chegou ao fim. Então, no fim de 2022, acabou o contrato dele com o Palmeiras e também com o Fortaleza. Sendo assim, jogador caro, livre no mercado. Agora a gente vai para o ataque e o primeiro nome que abre o nosso ataque é o Wellington Nem, que por incrível que pareça, já teve grandes momentos no Brasil e hoje em dia tem apenas 30 anos. O último clube do Wellington Nem foi em julho de 2022, o Aroca, do futebol português. Ele aqui no Brasil teve bons momentos sendo revelado pelo Figueirense e jogando muita bola no Fluminense, inclusive vencendo o Campeonato Brasileiro, formando uma ótima dupla de ataque com o Fred. O Wellington Nem realmente já jogou muito bem, mas de um tempo para cá acabou indo de um clube para outro sem se firmar em lugar nenhum. Segundo atacante da lista agora é o Marcos Guilherme, que até o final do ano passado estava jogando no São Paulo, mas não teve seu contrato renovado e agora também é mais um nome livre. O Marcos Guilherme tem 27 anos e é mais um jogador desses que fica rodando toda hora de um clube para outro. O Marcos Guilherme aqui no Brasil já jogou no Atlético Paranaense, Internacional, no São Paulo por mais de uma vez, no Santos, mas também não tem conseguido se firmar. Um atacante folclórico que está aqui agora na lista é o André Felipe, mas que por você pode ser conhecido como André Balada. O André hoje em dia está com 32 anos e tem um currículo muito bacana no futebol. O André jogou por vários times grandes, Vasco, Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio, Esporte, mas o seu último clube foi na temporada passada a equipe do Cuiabá. O André não tem mais conseguido também se firmar jogando por essas equipes, tem tido dificuldades. Ele acabou ganhando esse apelido de André Balada após ter sido flagrado dormindo na balada na época de Atlético Mineiro. Outro atacante também, bem conhecido por vocês, que há 10 anos atrás, 12 anos atrás jogava aqui no Brasil, era o atacante Dentinho, que hoje está com 33 anos. Dentinho foi revelado pelo Corinthians, mas muito cedo foi jogar na Europa e passou anos na Ucrânia jogando pelo Shakhtar Donetsk. No ano passado ele acabou deixando o Shakhtar e veio para o Brasil para jogar no Ceará, que foi o seu último clube desde então, porque para 2023 o Dentinho não teve o seu contrato renovado. Ele não conseguiu jogar bem na equipe do Ceará. O Ceará foi rebaixado e o Dentinho nem aproveitado era. Então agora aos 33 anos, mais um nome também, Livre. Ele que no seu começo de Corinthians chegou a jogar junto, por exemplo, com o Ronaldo Fenômeno. Um jogador que era visto como o futuro da seleção brasileira e um dos grandes craques do futebol europeu era Alexandre Pato, que hoje em dia, aos 33 anos, também é mais um desses nomes livres no mercado. O último clube do Pato acabou sendo o Orlando City dos Estados Unidos, clube que ele defendia ainda até o final do ano passado. É que o Pato acabou tendo mais uma lesão no joelho, está agora se recuperando, mas não se sabe quando ele volta a jogar e qual clube está disposto a contratá-lo. Pato foi revelado pelo Inter, muito cedo foi jogar no Milan e até demonstrava muito talento. Começou muito bem na Itália, mas as lesões tiraram sua sequência no futebol europeu e quando ele veio para o Brasil, não conseguiu se firmar. O Pato era um cara visto pela galera, pela torcida, pela imprensa, como um cara desleixado, que não se preocupava muito com os times. Então ele teve uma passagem que ficou manchada no Corinthians por bater um perante cavadinha contra o Dida, foi até bem no São Paulo, mas anos depois, quando voltou para o São Paulo, já não estava bem. Aí por isso, estava no Orlando City. E o último nome dessa lista, mais um nome também que já jogou na Europa, jogou na seleção, jogou no Corinthians, é o atacante Jô, que também, assim como o Dantinho, assim como o Rodrigo Lindoso, estava no Ceará na temporada passada. Ceará que, como eu disse, acabou rebaixado. Jô está com 35 anos e hoje está livre no mercado. Acabou realmente ficando livre após essa virada de 2022 para 2023. Como eu disse, o Jô já jogou na Europa, no Manchester City, no CSKA da Rússia, aqui no Brasil, criou uma identificação muito grande com o Corinthians, só que os últimos capítulos do Jô, especialmente no Corinthians, não foram positivos, porque ele acabou sendo flagrado no pagode em meio de jogo do Corinthians. Então o Jô também começou a ser visto pela torcida e pela imprensa como um cara que não queria mais nada com nada, um cara descompromissado. E detalhe, o Jô, especialmente no Corinthians, era um jogador nem um pouco barato. Agora eu quero ver a sua opinião aqui nos comentários. Alguns desses 13 jogadores famosos que eu trouxe aqui, ainda dá para jogar numa Série A, por exemplo, quem sabe até jogar no seu time? Comenta aí. E outra, dessa lista que eu trouxe, qual desses 13 nomes já jogou no seu time de coração? Comenta também. Então é isso, galera, esse foi o segundo vídeo dessa terça. Agradeço a você pela companhia em mais um vídeo do canal, e não se esqueça, se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Tá bom? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Valleira aqui, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.